A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Escuta, ó meu povo, eu vou falar Ouve, Israel, eu testemunho contra Ti Eu, ó Senhor, somente eu sou o Teu Deus A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Eu não venho censurar Teus sacrifícios Pois sempre estão perante mim Teus holocaustos Não preciso dos novilhos de Tua casa Nem dos carneiros que estão nos Teus rebanhos A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Porque as feiras da floresta me pertencem E os animais que estão nos montes aos milhares Conheço os pássaros que voam pelos céus E os seres vivos que se movem pelos campos A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Não te diria se conforme eu estivesse Porque é meu universo e todo ser Porventura comerei carne de touros Beberei a casa o sangue de carneiros A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Como ousas repetir os meus preceitos E trazer minha aliança em Tua boca Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos E deste as costas as palavras dos meus lábios A todos que procedem retamente Eu mostrarei a salvação que vem de Deus Amém Amém O meu é сообщa